Medalhão com ervas Pique muito bem 6 a 10 ramos de alecrim fresco Adicione sal a gosto E pimenta do reino moída na hora Misture bem Mole o medalhão no azeite Passe na mistura de alecrim e reserve Coloque um fio de azeite numa frigideira bem quente E comece a fritar os medalhões Deixe cerca de 40 segundos para selar e vire Isso fará com que a carne conserve seu suco e continue suculenta Deixe grelhar por 3 a 4 minutos Vai depender da altura do seu medalhão e do ponto da carne que você prefere Vire os medalhões e deixe por mais 3 a 4 minutos Quando acabar o tempo, retire os medalhões e estará pronto para servir E bom apetite Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau